Eu tenho que ir pra onde? Tá, eu acho que a gente tem que ficar vigiando esse ponto maior, eu era pra estar em outro pico. Bater a escada, será que aqui? Aqui a escada tá aqui. Ihh, tem uma galera aqui, cara. Tem cara, tem umas... muita gente aqui. Estão no lugar? Falem com um outro, levam-os juntos. Baraja torta-se no outro lado do bloco. Tem gente vindo chegando de carro, tem gente chegando de carro. Espera aí, fica aí. Entrou um cara de carro e saiu. Tem dois ali. Qual dos dois? Espera aí, tá. Um, dois, três e... Tá, tem mais dois aqui, ó. Cara, mas tem um cara que tá fora da minha linha de visão. Que eu achei que tá dentro dessa casa aqui. Vai pro carro branco, vai pro carro branco. Tem três, tem um em algum lugar. Ah, tem mais dois lá no fundo, ó. Tá, você pega quem? Tá, pera aí. Um, dois, três e... Tem mais dois ali, ó. Vai pra onde que eles morreram. Tem mais dois lá, tá vendo? Tem dois lá, tá vendo? Ih, tem um aqui, tem um aqui vindo. Tem um aqui entrando, entrando no lugar. Volta! Volta, volta, volta. É. Deixa ele... ó! Desceu do carro. Desceu um! Não, deve só te matar dois, depois eu matar ele. Acho que a mesa listada não tô vendo, não. Não tem visão pra ele. Você pode matar e eu mato o cara do carro. Veja o cara que joga com os arros e os arros naquele Matican? Abraça esses arros! Tá. Um, dois, três e vai! Tá, só falta eles três. Pega a cover aí, eu mato... você mata... você tá de metralhadora ou só de pistola? É, então mata um... mira em um que eu já tô mirando da esquerda. Porque tá sozinho. Tá. Um, dois, três e... Matei. Pareia. O Sniper, o Simm está acabando de se tornar real. Volte ao lugar e se prepara para ela. Ok, eu sei que você está aqui agora. Blast 80 fãs no seu pé e põe o carro. Aqui eles vêm. Você vai ter que roubar o carro. Você vai ter que roubar o carro. Ei, Sniper, eu espero que você esteja fazendo você, mano. Ajuda a honra. Ei, eu estou dando tiro pra caramba aqui. Espera aí. Vamos, vamos, mano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Fata no geral. Bora que esses caras são fata. Ó o Abistina. Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos lá, pegar o buraco, carro Do rico esse casaco não, é de São Paulo pelo menos Tem algum cara vivo ainda Tomei Tô com a, tô com a snipe Matei, matei, matei E aí Já liberei o caminho aqui Cheguei, cheguei Beleza, passa Aí, tem a galera aí Ok, eu tenho certeza que você entende Porque se o que é, o Bird não entendeu Que pede, mas por favor, não se fechou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acho que foi Ah, deve ser porque você saís do carro, sei lá By New World Missão concluída GG, né Isso aí Boa